Então eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte, não se gerencia o que não se mede. Nós devemos medir o que eu quero gerenciar. Eu quero gerenciar o processo de previsão e provisão dos meus recursos materiais? Eu quero fazer a gestão do meu pessoal através de educação permanente, educação continuada? Eu preciso medir. Não se mede o que não se define. Dentro dessas pessoas, dentro dessas equipes que eu quero medir o que eu quero gerenciar, eu tenho que definir o que eu quero gerenciar. Está aí o X da questão. Está aí a importância de fazer a gestão por competências. Porque aí você vai conseguir ter uma assertividade muito melhor quando você define o que você quer avaliar dentro do comprometimento daquele colaborador, dentro da área de atuação daquele colaborador.